Traz! Traz, que é melhor a tua garra sem luva que tua garra mais! Cabu! Olha a manteiga na luva! Pega papai! Pega o velho, a tua fita contra o teu! Ai, vim! Acho que tua garra mais tem do que tem! Tem um luva que tá bom! Fala, que eu tô aqui! Se nem botar um telefone, eu não vou lá na planta! Chega, chega! Fala, que eu tô aqui! 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 Fala de esqueleto! Fala, que eu tô aqui! 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 Fala, que eu tô aqui!